Vamos observar os resultados da Angel Way, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui, base anual, ano sobre ano, 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 24% de R$ 54.889 para R$ 68.000. Resultado, lucro bruto ganhou 43,1%, resultado, prejuízo operacional reduziu 82,3%, resultado, antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo reduziu 86,8% e o prejuízo do período reduziu 88,3% de R$ 23.000 para R$ 2.693. A margem bruta subiu 7,64 pp de 49,6% para 57,2%, margem operacional melhorou 44,88 pp e a margem líquida melhorou 38,04 pp de menos 42% para menos 4%. Então, estamos vendo o progresso aí, receita crescendo, lucro bruto aqui também melhor e redução aí nos prejuízos. Do 2T24 para o 3T24, trimestre sobre trimestre, base sequencial trimestral, a receita subiu 0,9%, resultado bruto cresceu 2,3%, resultado operacional melhorou 51%, aí menos negativo. Resultado dos tributos sobre o lucro, melhorou 64,5%, menos negativo e o prejuízo reduziu 67,1% de menos R$ 8.177 para menos R$ 2.000,693. Margem bruta ganhou 0,82 pp, margem operacional melhorou 7,92 pp e a margem líquida de menos 12,1% para menos 4%, melhora de 8,16 pp. Então, aí também progressos. Vamos ver detalhes aqui, DRE. Resumida do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 24% e os custos aumentaram 5,2%. Como isso fechou um resultado lucro bruto, 43,1% maior, de R$ 27.202 para R$ 38.939. As despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas reduziram 21,3%, muito boa redução de despesas. Como isso fechou um resultado prejuízo operacional, 82,3% menor, de menos R$ 28.736 para menos R$ 5.000. Com o resultado financeiro líquido aqui menor, receitas financeiras, porém positiva aí, de R$ 5.0685 para R$ 2.058, redução de 63,8%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos R$ 23.000 para menos R$ 3.000, melhora de 86,8%. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, prejuízo menos R$ 23.000 para menos R$ 2.693, redução de 88,3%. Então, estamos vendo aí detalhes do progresso. Vamos ver indicadores aqui. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos R$ 18.000, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,14. E o PL negativo aqui, menos R$ 6,37 em função dos prejuízos. PSR 0,90, abaixo de 1, ok. PVP 0,72, a ação está com desconto de 27,7%. Estamos pagando R$ 1,14 por uma ação que vale R$ 1,58, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui abaixo de 1, indica desconto. E o retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos R$ 11,4% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24, variação negativa aqui, menos R$ 1.122. Capital social realizado, subiu um pouquinho aí, número de ações permanece mesmo, igual. Valor de mercado, R$ 233.720, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E possui aqui um prejuízo acumulado, aí, menos R$ 364.731. Alavancagem, observando aqui, dívida líquida de menos R$ 210.627, ou seja, dívida líquida negativa, caixa positivo, com prejuízo operacional nos últimos 12 meses, menos R$ 49.571. Então, dívida líquida negativa, ok, tudo certo, porém está com prejuízo operacional aqui nos últimos 12 meses. Essa observação. E pelo patrimônio líquido, está em menos 65,1%, já que estamos com a rendida líquida negativa, menos R$ 210.0627, com um patrimônio líquido positivo, R$ 323.454. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, lá valendo R$ 1,62, 2 de janeiro. E agora aqui em R$ 1,14, ela vem perdendo 29,63%, 30% aí ao longo do ano. Observando, últimos 12 meses, vem perdendo 24%, saindo de R$ 1,50 para R$ 1,14 aqui agora. Nos últimos 6 meses, ela vem perdendo bastante, hein? Menos 56% aí em 6 meses, saindo lá de R$ 2,60 aqui para R$ 1,14. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 16,1%, de R$ 54.889 para R$ 63.716. E o prejuízo reduziu 30,5% de menos R$ 23.000 para menos R$ 16.000. Aqui no 1T24, a receita recuou 3,4% para R$ 61.520. O prejuízo reduziu para menos R$ 9.822. No 2T24, a receita ganhou 9,7% para R$ 67.489. E o prejuízo aqui, menos R$ 8.177. Redução no prejuízo de 16,7%. E já observamos aqui, 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui. Importante observar também o resultado acumulado. Últimos 9 meses, de 1 de janeiro até 30 de setembro. Vemos que a receita aqui, comparando com o ano anterior, mesmo período anterior, 9 meses de 2023, a receita vem acumulando alta de 50,6%, de R$ 130.839 para R$ 197.000. Muito bom. E o prejuízo reduzindo 44%, de menos R$ 36.945 para menos R$ 20.692. Margem de menos R$ 28.000 para menos R$ 10.000 aí. Então, está ok aqui, né? Está fazendo progresso, hein? Está negativo ainda, porém, o prejuízo reduzindo e a receita ali subindo. Vamos ver acumulado nos últimos 12 meses contra o ano completo 2023. A receita vem acumulando alta de 34%, de R$ 194.555 para R$ 260.799. E o prejuízo reduzindo 30,7% de menos R$ 52.971 para menos R$ 36.718. E a margem é menos R$ 27,2 para menos R$ 14,1. Então, aqui também progresso, hein? Receita subindo, prejuízo reduzindo. Vamos ver aqui as margens. Observando aí desde o 3T23, vemos que a margem bruta vem fazendo progresso, lá de 49,6% para 52,4%, 54%, 56%, 57%. É um ponto muito importante observar. Margem bruta crescendo. E aqui, margem operacional vem melhorando também. Menos 52%, menos 31%, menos 22%, menos 15%, menos 7,5%. E a margem líquida também vem melhorando, hein? Aqui, menos 42%, menos 25%, menos 16%, menos 12%, aqui menos 4%. Então, o prejuízo aí por ação também vem reduzindo. Então, a empresa vem fazendo progresso, né? A questão econômica não está num momento muito bom. Juros subindo novamente no Brasil. A questão fiscal, porém, a empresa vem fazendo aí um certo progresso. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.